Música Esse instrumento, o sitar indiano, o sitra indiano, é um instrumento originário da Índia. Embora muitos relacionem a origem verdadeira dele na Pérsia, um instrumento xedar, um instrumento antigo, e a partir disso ele migrou para a Índia. Nós brasileiros temos uma ponte, uma ligação profunda, embora a gente desconheça, com o Oriente, através do índio e principalmente através do português, que conviveu com a cultura oriental através dos árabes, dos mouros, né? Então no inconsciente coletivo do português existe essa reminiscência oriental. Então a procura minha em relação à música não é tocar música clássica indiana, é usar a nossa música brasileira. Quer dizer, há inúmeras canções da MPB, do folclore brasileiro, por incrível que pareça, a moda de viola, o fandango, a música nordestina, elas têm esse tempero oriental. Então tocar essas músicas com a sitra é basicamente a ideia. A sitra indiana é um instrumento com potencialidade terapêutica. E é um instrumento que fala de uma ciência musical muito antiga. Ele é um instrumento que gera inúmeras frequências inaudíveis e que tem a possibilidade, a potencialidade de recarregar a nossa bateria cerebral. A música que estou executando chama-se Trílios Urbanos, do Caetano Veloso, que é uma música da MPB e na verdade é uma fochete.